Estevam, nós temos, nesses dias todos, sempre, nesse tempo todo, conversado sobre essa questão do mudar o mundo, da experiência de sermos usados por Deus para influenciar o mundo de alguma forma. E falando sobre isso, um tema que permeia todas essas conversas nossas é a questão do amor. E na nossa primeira conversa, nosso primeiro momento de conversa, nós falamos sobre o amor como o maior poder do mundo. Como isso funciona na prática? Como esse poder age na prática? Eu creio realmente que nada impacta mais alguém do que um gesto de amor. A gente pode pensar muita coisa, a gente pode planejar muita coisa, a gente pode sentar e debater, se debruçar sobre muitos aspectos para tentar, de alguma forma, alcançar pessoas, transformar o mundo. Mas eu tenho para mim, enquanto fé, que nada vai impactar mais alguém do que um gesto de amor. E eu falo sobre isso e falo olhando para uma das parábolas mais claras sobre o impactar alguém com gesto de amor, que para mim é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é alguém que necessariamente prefere viver uma vida ou prefere viver um momento de acolhimento e faz desse momento um momento único na vida daquele que foi espancado, surrado pelos assaltantes que lá estavam. E ele usa daquele momento, daquele ambiente para impactar aquela pessoa com um gesto de amor. Então, para mim, na prática, como é que funciona? Funciona quando a gente resolve praticar gestos de amor e que isso vai, de fato, impactar aqueles para quem a gente vai, então, exercer esse gesto. Dentro dessa parábola, há uma pergunta que a gente entende que motiva a parábola, que é a pergunta feita pelo fariseu, quem é o meu próximo? Eu acredito que essa pergunta continua sendo feita por muitas pessoas hoje. A quem devo eu demonstrar o meu amor, a minha dedicação, a minha generosidade? É uma pergunta que, quando ele faz, ele faz para tirar o corpo fora. Na verdade, ele está tentando falar para Jesus, Jesus, eu estou fora dessa. E Jesus, ele é claríssimo. Quem é meu próximo? Meu próximo é aquele que a gente se faz próximo. Então, na verdade, para mim, funciona da seguinte forma. Para quem eu vou me dirigir? Quem é que será alvo desse meu gesto? E aí, a gente começa a perceber que há possibilidades infinitas. A gente se depara com muitas possibilidades de apresentar um gesto de amor que vai impactar a vida de alguém. Então, o quem é meu próximo ecoa no meu coração da seguinte forma. Eu estou disposto a fazer com quem? Eu quero me colocar próximo a quem? E como a gente está falando de mudar o mundo, né? 40 dias para mudar o mundo e a vida que muda o mundo é essa vida acolhedora. Quer dizer, é eu me colocar disponível a alguém e ser benção na vida desse alguém. O autor do livro, ele chega a dizer que é para o já, é para agora. Você serve com compaixão para agora, para o próximo momento, para o próximo segundo. Então, a gente muda o mundo quando a gente resolve se colocar próximo de alguém. Mas eu quero aproveitar, pastor, já que a gente está até encerrando essa conversa, quando você ouve essa expressão, né? Colocar-se quem é o seu próximo. Como é que você encara essa verdade? Estevam, essa pergunta, ela apresentada para o fariseu na tentativa de não se envolver com o outro, né? Ou ter motivos para não ser útil àqueles que estavam ao seu redor. Eu entendo que ela traz consigo algumas coisas que são muito importantes. Primeiro lugar, que essa necessidade, ela tem que ser visto como estilo de vida. Quer dizer, as muitas possibilidades também nos trazem muitas oportunidades. Quando eu entendo que o meu próximo, ele não está apenas quando eu estou na igreja, no templo, não acontece apenas quando eu estou fazendo alguma atividade religiosa, estou participando do meu evento religioso. O meu próximo estará sempre próximo de mim tantas quantas vezes ele entender que eu sou útil a Deus e às pessoas e posso fazer diferença nisso. Além do mais, o que me impacta nessa parábola de Jesus é o fato desse samaritano, ele não precisar ser visto, ele não precisar ser admirado. Ele, nessa história, ele é um anônimo. Ele não tem nenhuma caracterização, ele não tem nenhuma titularidade. Era simplesmente alguém que olhou a necessidade, teve compaixão e agiu em prol daquilo que era a necessidade que estava diante dele. E tem uma outra questão para mim que é importantíssima, que é o fato de que a mudança do mundo, normalmente, ela começa com atos e gestos pequenos e que são feitos de forma anônima e completamente fora da visão das pessoas. São estas atitudes que ninguém vê, que acontecem de forma muito simples, no cotidiano, no dia a dia, que vai impactando vidas, transformando pessoas e de uma forma contínua vai influenciando a sociedade e transformando a realidade do mundo que nós vivemos. Se todos nós entendermos, como diz o profeta, que nós não podemos desprezar os pequenos começos, as pequenas coisas do início, a gente vai perceber que a mudança vai acontecer. A mudança terá de ocorrer, porque nós entendemos que elas acontecem não porque grandes coisas são feitas, porque grandes comícios, porque grandes eventos, porque uma grande multidão, as pessoas sozinhas, que fazem coisas pequenas e que a partir daquilo vai influenciando outras pessoas e que fazem outras coisas também pequenas, tidas por muitos como insignificantes, mas que no final vai fazer uma grande diferença e trazer um grande impacto à sociedade que nós vivemos. Então, eu continuo entendendo que a gente precisa olhar para tudo isso que nós estamos falando como uma estrada ou um caminho sem volta. Quando eu decido viver para amar o próximo, servir o próximo, dedicar-me ao próximo, ser generoso com o próximo, esse caminho é um caminho sem volta. Não é um caminho que eu posso desistir, não é um caminho que eu posso desviar, esse é um caminho que vai acontecer até que Jesus venha nos buscar ou que a gente vá ao encontro dele. Então, isso vai continuar para cima. E é um caminho que você não está buscando louros, não está buscando tapinha nas costas, é um caminho que está buscando agradar a Deus. E aí ... E aí Legenda Adriana Zanotto